Petrópolis, a cidade serrana, é um dos centros turísticos mais atraentes do país. Da sesmaria do Sargento Mor Soares de Proença, transformou-se em centro movimentado, ainda com as suas charretes e suas hortências. Como foi a cidade imperial, tem o privilégio de ser, ainda hoje, sede dos veraneios presidenciais. Dom Pedro II foi o criador do primeiro núcleo populacional de Petrópolis. O Museu Imperial é o repositório histórico do único império livre fundado na América. E para visitá-lo, exigem-se cuidados especiais. Em suas salas, o público pode apreciar relíquias do primeiro, do segundo império e da regência. Toda uma atmosfera de símbolos e evocações históricas. Eis o símbolo do poder imperial, o trono e a sala de despachos, onde foram tomadas decisões que marcaram momentos culminantes na história do Brasil. Francisco Renato Morro fixou em óleo a proclamação da independência por Pedro I. E Pedro Américo fixou Pedro II na abertura da Assembleia Geral. Riquíssimos lustres de cristal adornam os salões imperiais. Adereços, joias e principalmente leques, pertencentes a imperatrizes e princesas, relembram o brilho da corte. A coroa de Dom Pedro I é um símbolo de soberania imperial. E a de Dom Pedro II representa a consolidação de um autêntico império em toda a América. A coroa de Dom Pedro I é um símbolo de soberania imperial.